Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer para vocês um delicioso pão de polvilho que é super fácil e rápido. Vamos começar? Vou usar aqui uma xícara e meia de polvilho doce, vocês podem estar usando polvilho azedo. Vou usar aqui meia xícara de amido de milho. Vou misturar. Misturei bem. Agora vou usar aqui 60 ml de óleo, 2 ovos, 1 colher de chá de sal, o sal é a gosto. Vou usar aqui 50 ml de leite, vocês podem estar usando água. Vou misturar. Misturei bem, fica assim, nesse ponto aqui. Agora vou acrescentar aqui, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. E vou acrescentar aqui também, 100 gramas de mussarela ralada. E vou misturar. Olha só pessoal, ele tem que ficar nesse ponto aqui, ó. Ok, agora vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e ele vai ganhar mais uma consistência, ele vai ficar mais consistente. Vou misturar. Olha, ele já ficando mais consistente. Só continuar misturando aqui. Muito simples esse pão. E é delicioso. Olha. Eu untei e polvilhei aqui minha forma. Vou colocar a minha mistura aqui. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. Ficou pronto. Apenas 30 minutos no meu forno. Vou desinformar. Vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Olha só pessoal. Bem fofinho. Muito bom pessoal. Pode fazer com que vocês vão gostar muito. É isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal. E ative o sininho para receber as notificações. de cada vídeo que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal e até a próxima.